Mais de 2.300 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje no Distrito Federal. Os filhos de Dona Sueli e de seu Walter nem dormiram de ansiedade. É que eles sabiam que na manhã seguinte iriam receber as chaves da casa nova no Residencial Parque, no Paranuá, Distrito Federal. Agora a espera terminou. Depois de quase 10 anos pagando aluguel, a família finalmente vai poder contar com a tranquilidade da casa própria. Hoje mudam muitas coisas, hoje a gente vai sair do aluguel, vai para a nossa casa, a gente pagava R$ 450, hoje a gente vai pagar R$ 25, é uma alegria de todos nós. Para poder estar dando uma vida melhor para os nossos filhos, ter um conforto que não tinha e a gente fica muito gratificado mesmo de coração para essa situação, esse planejamento que a gente aguardou por tanto tempo, que é a moradia. A família da Dona Sueli é uma das beneficiadas com a entrega de novas unidades do Minha Casa Minha Vida nesta sexta-feira. Mais de 2.300 famílias com renda de até R$ 1.600 não vão mais precisar se preocupar com o aluguel. As moradias fazem parte da última fase do empreendimento, que conta agora com mais de 6 mil unidades habitacionais. Foram investidos R$ 405 milhões no Parque Paranuá, que tem estrutura completa, como esgoto, energia elétrica e acessibilidade para pessoas com deficiência, além de área de lazer e policiamento. As moradias estão avaliadas em R$ 65 mil. Desde a sua criação, o Minha Casa Minha Vida já entregou quase 3 milhões de unidades para mais de 11 milhões de pessoas em todo o país. Durante a entrega das casas, o ministro das cidades defendeu a continuidade do programa. Nós vamos caminhar firme nesse volume de entregas ao longo desse ano. Estamos retomando obras paralisadas da faixa 1 e mantendo firme as demais contratações da faixa 2. Esperamos também nas próximas semanas começar a anunciar as mudanças, ajustes e início do processo de contratação da faixa 1,5. Nós temos uma série de empreendimentos que precisam, primeiro, ser desocupados. Então há uma negociação jurídica para a desocupação. Segundo, nós precisamos de levantar, depois da desocupação, qual é efetivamente o dano e a obra ainda ser realizada, para que a gente possa levar isso ao FAR, que é o fundo que vai nos dar recurso para a conclusão dessas obras. Então, nós assinamos lá no Ministério da Cidade a retomada de cerca de 4.500 unidades. Estamos encaminhando mais cerca de 5.000 unidades e esse processo vai ser feito gradativamente à medida em que eu consiga resolver a questão jurídica, porque a financeira está bem encaminhada. Então é uma questão jurídica de retomar os imóveis e recontratar essa operação.